Gosto de andar de bike, mas até então, se me falasse Wagner, tira uma gancheira, desentorta uma gancheira eu nem sabia o que eu estava falando porque eu levava sempre as minhas bikes para o concerto então eu precisava adquirir conhecimento para poder começar um negócio Há uns anos atrás, quando eu pensei em fazer um curso e na internet eu fui buscando curso de mecânica curso de mecânica e aí apareceu a Parctur entre outras e aí eu comecei a pesquisar melhor e vi que, ao contrário de outras que eu tinha visto a Parctur era assim mais, digamos, preparada nada de amadorismo então, naquela época, uns 4, 5 anos atrás eu já tinha decidido que em qualquer momento eu faria o curso O profissionalismo quando eu digo profissionalismo o conhecimento e o know-how atrás da escola então, não tem ninguém pressupondo alguma coisa aqui o que se faz aqui é com conhecimento de causa não tem improvisos tanto na parte de manutenção quanto nas próprias ferramentas que é óbvio isso aí, né? Bom, como eu parei de trabalhar e eu me sinto ainda preparado para fazer alguma coisa eu pensei em montar uma coisa própria, sabe? não mais procurar uma colocação onde eu estaria preso a horários, etc. por eu gostar de bike foi automático foi automático a ideia vou mexer com mecânica de bike até porque a cada dia que passa vira uma febre, né? a bicicleta em São Paulo e em outros estados também então é um modismo que veio para ficar e só tende a a melhorar dia a dia eu vejo de uma maneira muito importante né? porque através dela é que são formados os mecânicos qualificados é é normal você ir em uma bicicletaria e as pessoas que estão trabalhando lá mexem na sua bike apertam os parafusos te entregam a bike funcionando nunca e eu ando de bike há muito tempo eu vi alguém por exemplo usar um torquímetro depois que eu vim para a escola eu vi a importância de usar o torquímetro para dar os apelos necessários nos parafusos então isso é só um exemplo mas existem N exemplos de coisas que são ministradas aqui são ensinadas para para nós os alunos que diferem a gente de um mecânico qualquer sem desmerecer o mecânico qualquer porque muita gente aprende na raça então aquele garoto de 13 anos que começa a ajudar na uma bicicletaria começa lavando peça e depois aprende a mexer na bike mas não tem conhecimento técnico nenhum conhecimento técnico que são adquiridos através de uma escola no caso da Pacto eu acho que eu vou me dar bem né eu no início eu eu não vou montar um negócio eu vou atender amigos em casa vou criar uma oficilinhazinha em casa vou atender amigos parentes e vez ou outra alguém que tenha que tenha conhecimento através da divulgação que eu vou fazer mais no final do ano ou início do ano que vem eu pretendo sair da cidade de São Paulo ir para outra outra cidade e aí sim partir para montar uma loja estabelecida realmente e aí e aí e aí